Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula de nutrição aplicada ao esporte. Na última aula falávamos sobre as proteínas e síntese proteica e sua relação com o exercício físico. Falamos que o metabolismo de aminoácidos, a ingesta correta de aminoácidos é que promove uma síntese proteica adequada. E existe um processo no nosso corpo que se chama turnover proteico, que nada mais é do que um processo contínuo de anabolismo ou síntese e catabolismo ou degradação de proteínas em um determinado tecido. E no músculo não é diferente. E um praticante de exercícios físicos ou um atleta de alta performance, um atleta de alto rendimento, ele precisa ter uma ingesta mais adequada de proteínas devido à renovação que se tem de proteínas no corpo dia após dia. Então, por exemplo, no tecido muscular, aproximadamente 75 gramas de proteína por dia são renovados. Então, olha a importância da ingestão de proteínas para quem pratica exercícios físicos. Quanto às suas recomendações, nós temos hoje, classicamente na literatura, que para quem não pratica exercícios físicos, quem não é atleta, quem é sedentário, a proteína, como vocês já sabem, é o nutriente, é o macronutriente, que menos é importante em termos de proporcionalidade quando comparado a carboidrato e gordura. Então, um indivíduo que é adulto e saudável e não pratica exercício físico, 0,8 grama de proteína por quilograma de peso corporal já é suficiente para a sua funcionalidade. Ou seja, um indivíduo que pesa 100 quilogramas, ele precisa ingerir 80 gramas de proteína por dia, já é suficiente para esse indivíduo. Um novo posicionamento que saiu agora da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, sobre proteína e exercício, eles levantam alguns questionamentos sobre a ingestão de proteína, tanto para o treinamento de força, quanto para o treinamento de endurance. Eles falam que a ingestão de proteínas para treinamento de endurance não tem um benefício assim tão significativo. E para quem pratica exercícios físicos, para quem é atleta, a ingestão deve ser em torno de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal ao dia. Então, era só a diferença comparada a um indivíduo que é sedentário. Porque um indivíduo sedentário, 0,8 já é suficiente. Agora, para um indivíduo que é ativo, um atleta, por exemplo, 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal ao dia é mais interessante. Então, um indivíduo que pesa 100 quilogramas, mas é um atleta, 200 gramas de proteína por dia é interessante para ganhos de massa muscular e manutenção da sua massa muscular. E eles falam muito sobre a leucina, que é um aminoácido essencial, um aminoácido de cadeia ramificada, e a ingestão deve ser 700 a 3 mil miligramas, ou seja, até 3 gramas, na refeição, pensando nesse aminoácido, principalmente quem pratica exercícios físicos. Por quê? Porque a leucina é um aminoácido bastante oxidativo, trabalha para geração de energia durante o exercício. Ainda, eles falam que a suplementação esportiva, ou seja, a utilização de suplementos alimentares, é uma maneira muito interessante para garantir a ingestão, tanto da qualidade proteica, quanto certinho da quantidade a ser ingerida. Por quê? Porque a suplementação pós-treino, por exemplo, acaba com dois problemas, né? A absorção, ela se torna mais rápida quando se utiliza um suplemento, ou seja, a quantidade de nutrientes também é interessante nesse sentido, e também acaba com o problema da anorexia pós-treino, ou seja, a falta de fome após treino. Então, muitas pessoas, muitos atletas, não sentem fome após o exercício devido à acidez metabólica. Então, a suplementação esportiva acaba sendo bastante interessante nesse sentido. E quando nós falamos de aminoácidos e a sua relação com o exercício físico, nós temos que falar de um ciclo bastante importante que se chama ciclo da alanina glicose. A alanina, que é um aminoácido não essencial, ela age diferente, por exemplo, da leucina no músculo. E a alanina, que é um aminoácido não essencial, ela trabalha em conjunto com outro aminoácido não essencial, que é a glutamina. Então, o músculo em exercício, ou até mesmo em condições adversas, como, por exemplo, uma hipoglicemia, ou um genjum prolongado, o corpo utiliza de proteínas musculares. Então, o fato de se ter as proteínas utilizadas para a contrabilidade muscular, ou até mesmo para o exercício em si, vai liberar esses aminoácidos para o músculo, vai formar NH4, que é a amônia. E, nesse caso, além dos aminoácidos, nós temos a utilização de glicose no exercício. Como você já sabe, a glicose é o primeiro substrato a ser utilizado como fonte de energia imediata para o músculo. A quebra da glicose para se tornar energia vai gerar um metabólico chamado lactato, lactato sanguíneo. Lactato que faz com que o seu músculo, o seu meio, se torne ácido. Bom, esse lactato, ele volta a ser piruvato. Então, o ciclo, na verdade, é a glicose, piruvato, lactato. Mas o lactato, ele volta a ser piruvato via uma enzima chamada lactato desidrogenase, ou seja, LDH. E, nesse caso, nós temos a utilização do piruvato para formar a lanina. Como é que isso acontece? O piruvato, ele torna-se a lanina porque um grupamento amina, ou seja, o NH2, do glutamato ou da glutamina é fornecido ao piruvato para formar a lanina. O resultado da saída do grupo amina, do glutamato ou da glutamina, forma o alfa-ceto-glutarato, que vai lá para o ciclo de Krebs. Vai ser utilizado para geração de energia no ciclo de Krebs. Bom, uma vez formado a lanina pelo piruvato, a lanina cai no sangue, passa pela corrente sanguínea, vai, 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 chega no fígado. E, no fígado, a lanina, ela volta a ser piruvato. Então, ela faz o contrário agora. Ela fornece o grupo amina para o alfa-ceto-glutarato, que está lá dentro do fígado, que volta a ser glutamato. E a lanina perde esse grupo amina e volta a ser piruvato. O que acontece com esse glutamato? Forma amônia e depois forma a ureia. E vai ter o ciclo da ureia. Então, a identificação da ureia é interessante para saber o quanto de proteína você está degradando no seu dia ou até mesmo no exercício. Bom, e esse piruvato? O que acontece com ele? Esse piruvato, ele volta a ser glicose pelos procedimentos que nós chamamos de gliconeogênese. Gliconeogênese hepática. E no caso, essa glicose formada a partir da alanina, que foi formada lá pelo processo de formação de lactato e voltou a ser piruvato, essa glicose cai novamente na corrente sanguínea e volta para o músculo para novamente ser utilizado durante o exercício, para continuidade do esforço. Então, olha que interessante. Existia uma época em que a formação de lactato, ou seja, piruvato, depois lactato, nós dizíamos que era para ser evitado, porque o lactato era um metabólico que não poderia ser utilizado como fonte de energia. Mas descobriu-se, à medida que a bioquímica do exercício foi avançando, em que o lactato sanguíneo volta a ser piruvato e é utilizado pela alanina. Então, por exemplo, a utilização de glutamina após o exercício, as doses corretas, de acordo com o treino da pessoa ou do atleta, é interessante para que mais alanina seja formada e que mais glicose seja formada, que pode ser utilizada para a síntese proteica. Olha só que interessante. Então, além da glutamina, a utilização de glutamina ser para melhorar toda a síntese proteica, ela ainda protege o sistema imunológico, porque a glutamina é um dos aminoácidos mais abundantes no nosso corpo. Ele está relacionado com o sistema imunológico. As primeiras duas horas, uma hora, duas horas depois do treino, depois da competição, é o que a gente chama de uma janela perigosa, ou seja, uma janela de infecção, uma janela imunológica, onde o atleta, onde o praticante, ele está susceptível a qualquer tipo de infecção, seja ela bacteriana, ou seja ela viral. Então, esse é o ciclonalina glicose, que é utilizado, que é feito, que acontece com o nosso corpo durante um exercício, durante o esporte. Então, a importância de a gente ter os aminoácidos corretos, ter uma dieta balanceada, uma suplementação controlada, para que o nosso corpo, o nosso músculo, consiga produzir o máximo de energia dentro do objetivo do atleta ou do praticante de exercícios físicos. Tá certo? Bom, dúvidas, tragam para a sala de aula, estou à disposição sempre. Agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço, e até os próximos encontros.